Voltamos com o nosso programa. Tira foto com a Gretchen? Tirei. Todo mundo está tirando foto com a Gretchen. Vamos direto para a torta do Zaquino. Torta chocolatuda. Para a torta você vai precisar dos seguintes ingredientes. Um disco de bolo de chocolate de 20 centímetros. 300 gramas de chocolate ao leite derretido. 100 gramas de chocolate ao leite picado. 300 gramas de chocolate branco derretido. 100 gramas de chocolate branco picado. 500 ml de creme de leite. 400 ml de chantilly batido. Para a calda, 200 ml de leite. 2 colheres de sopa de chocolate em pó. E 50 ml de conhaque. Rê. Diga, meu amor. Vou começar dizendo que a receita é fácil. Mas não parece. Não parece, mas é. Essa é aquela receita que dá para você pegar as crianças, fazer todo mundo junto e que em menos de 20 minutos está pronto. Olha só. Tá? Tendo disco de bolo assado, em menos de 20 minutos está pronto. O bolo da minha preferência? O bolo da sua preferência. Ou eu já dei algumas receitas de bolo aqui no programa. Pode ser aquele bolo de aniversário, pode ser aquele bolo de liquidificador. Pode ser qualquer bolo que você quiser. Tá? Da sua preferência. Vamos lá? Vamos lá. Rê. Aqui eu tenho uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Vou mostrar aqui para o Traquinas. A única importância que eu tenho que dar para essa forma. Tem que ter o fundo removível. Tem? Tem que sim. Tem que ter o fundo removível. E se não tiver? Porque eu já sei que vão perguntar. É. Se não tiver, eu posso pegar uma forma sem fundo removível e colocar... Sabe aquele saquinho de mercado? Aquele saquinho de freezer? Eu forro na minha forma. Por quê? O fundo removível aqui vai me facilitar na hora de tirar. Tá. Porque se não tiver fundo removível, na hora que eu for virar a minha torta, eu vou quebrar ela toda. Perfeito. E aí, se for o saquinho, eu consigo puxar pelo saquinho. Tá? Então dá, né? Então dá. Aqui eu tenho o disco de bolo. Eu vou colocar no fundo da minha assadeira. E aí, eu vou fazer uma caldinha. Tá aqui. Pra umedecer esse meu bolo. Que eu vou colocar leite. Conhaque. Opcional. Opcional. E chocolate em pó. Por que o conhaque? Ele combina muito com chocolate. Porém, tem muita gente que vai perguntar mesmo. E criança? É. Tira o conhaque. Não tem problema. Não vai evaporar. Aqui não vai evaporar o álcool. Tá? É bem pouquinho, mas pra criança. É, não. Não precisa. Não precisa. Agora o chocolate no leite gelado, hein? Ó. É. A gente pega um foezinho aqui, ó. Aqui é, como é que você fala? Confeiteiro raiz. Confeiteiro raiz. Isso mesmo. Não é qualquer coisa, não. Fora que o conhaque ajuda. Tá vendo? Ah, mesmo. Certinho. Aí eu pego uma concha, venho aqui e rego todo esse meu bolo. Nossa, vai ficar super umedecido. E bem umedecido. Estevano, sobrou um pouquinho dessa caldinha. Você pode guardar na geladeira até sete dias, tá? Pra fazer qualquer... Outras coisas. Outras coisas. Ou se quiser aquecer, colocar um pouquinho no chocolate quente também fica uma delícia. Certo? Quando tá frio, tá gostoso. Aqui nós já temos nosso primeiro passo. Aqui, em um bolo eu vou pegar o meu chocolate ao leite derretido. Não é cobertura. Não é cobertura. Posso fazer com cobertura? Até pode. Vai dar os pontos? Vai? A mesma coisa. A única coisa é aquilo que eu falei pra vocês já algumas vezes, do sabor. Tá. Tá? O sabor vai ficar um pouquinho diferente. Mas, cobertura é um pouquinho mais barata também. Então, vai de acordo com o seu bolso. Com a sua realidade, com a necessidade e tudo. Você passa o creme de leite aí, por favor? Sim, senhora. Creme de leite. Aqui, eu pedi 500 cremes de leite, eu dividi 250 em 250. Um pro chocolate branco, outro pro chocolate ao leite. Tá? Coloco, então, a metade do meu creme de leite. E aqui eu vou transformar esse chocolate em uma ganache. Posso tirar isso? Por favor, rê. Misturei. Eu tenho uma ganache brilhante. Super linda. Super bonita. Stefano, se eu quiser fazer aquelas gotas no... 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 no redor... no redor do bolo, é com essa ganache. Tá? Stefano, ponto de bico. Se eu pego essa ganache e deixo ela um pouquinho de lado, umas duas, três horas... Dá o ponto. Ela vai ficar consistente e eu tenho ponto de bico pra trabalhar em qualquer bolo. Tá? Fiz a ganache. Agora eu venho aqui com o meu chantilly E transformei essa ganache Chora Em uma mousse de chocolate Misturo Nossa, Zaquini Como você se supera Acho que tá bonito quando fica assim, marmorizado Fica legal, né? Posso deixar assim também, tá? Fica a critério do pessoal de casa Quem que fala assim é o... O loirinho, fugiu o nome dele agora O da Torre, o Alain Alain da Torre Alain da Torre, ele fala a critério E aí, como com a gente Nada É o que parece, né? Tipo, pode tá bom, mas pode melhorar Nós colocamos um pouquinho de chocolate picado Pra quê? Na hora que a gente cortar, na hora que a gente comer A gente sentir os pedacinhos de chocolate E aí fica legal também Misturo O selo, Zaquini de qualidade E aí, Rê? Nossa, a gente podia desenvolver um selo, hein? Né? Cada vez que ele vinha assim com a marca dele Pá, Zaquini E aí você fala E aí, Stefano, como surgiu essa receita? Stefano, como surgiu essa receita? Ontem, seis horas da tarde O Vitor me ligou Porque tínhamos preparado uma receita Falou Você tá falando Não pode ser a receita que a gente pensou Pensa em outra Na hora você pensou nisso? É talento isso, né? Teve que ser É talento Ó, coloco a primeira camada Aqui Vou fazer o mesmo processo Com o chocolate branco Rê, aqui O melhor é pegar essa camada Coloco na geladeira Uns 20, 30 minutos No freezer Tá? Pra ela firmar Porque na hora que eu for colocar o outro Não corre o risco de eu separar Misturar De misturar as duas É, separar não, né? Misturar Deu pra entender Ó, chocolate branco Vou tirar que eu sei que eu tô te incomodando, Zaquini Creme de leite Sinti Amiga que conhece o outro Amiga que conhece Sinti, Zaquini Não tem importância Tô aqui pra isso Fiz a ganache E aí Coloco o meu Chantili branco Ele não vai fazer chocolate branco? Vai também Só que a gente coloca o chantilly primeiro Por quê? Nosso chocolate derretido tá quente Ah Então eu tenho que abaixar a temperatura Pra colocar o picado Senão ele vai derreter também Perfeito Tá? Tudo tem um porquê Tudo tem um porquê Coloco o chantilly Aqui eu não preciso ficar naquela Coisa de misturar um pouquinho E devagarzinho, não Porque Ele vai ficar um creme A gente quer mais um creme Então na minha casa Montei aquela primeira parte Na verdade a segunda Porque já foi o disco A primeira camada de chocolate É freezer ou congelador 20 minutos 20 minutos Quando tirar Imediatamente já coloco esse Já posso colocar esse Tá? Zaquini De verdade Eu vou sugerir A gente inventar um selo Vamos inventar um selo Pá Tipo mais um pedaço É Pá Selo Zaquini de qualidade Ó Fiz isso Eu venho aqui E já disponho Ai meu Deus do céu Ó Rei Eu tenho uma Eu falo nos meus cursos Uma coisa que Que eu não gosto É de miséria É verdade Então Coloca Recheio nessa torta Porque a torta é só recheio Então Obrigada De nada Espalho aqui E aí Pra finalizar Três horas Três horas De freezer Tá? Por que no freezer? Lembra que a nossa torta Não tem gelatina Sim Então ela tem que ganhar Consistência no freezer Porém na hora que eu tiro E corto Ela não fica congelada Ela fica cremosa Por causa do chocolate Tá? Enquanto você coloca Que eu sei que você vai dar Os toques pra finalização Vou conversar com o Rogério Já venho pra gente finalizar Pronto Fizemos a torta Só que tem o toque Zaquini Padrão Zaquini De qualidade Que é a decoração Não é assim De qualquer jeito Ó Re Aqui eu já tenho A minha torta congelada Já bonitinho Já passei a faquinha em volta E aí eu tiro A minha torta Da forma Tá? Coisa linda Re Uma das coisas Que a gente mais ouve Falar nos reality shows Aí Já ouvi falar Que a gente nunca deve Servir nada Com O fundo da forma É Na bailarina Por que que muita gente Serve com o fundo Da forma Da bailarina Porque é difícil tirar Porque tem medo De tirar Claro Não é difícil Porque tem medo Você vai tirar? Eu vou tirar Se não tiver emoção Não tem Estevano Zaquini Boa Ó A gente faz uma faquinha E ó Ela já sai Faz aqui Põe logo Ai que medo Parabéns Certo? Parabéns né Aqui eu tenho aquela Aquela ganache Que a gente fez Aquela hora Só que aqui Tá um pouquinho Mais líquida Tá Se eu quiser um pouquinho Mais líquida Eu só coloco um pouquinho De leite a mais Naquela ganache Sem mistério Sem mistério Vou cortar aqui E aí eu vou fazer O meu Minhas gotinhas Aqui ó Só venho E deixo ele caindo Ó Empurro E daí Dá um toque Dá um toque né Outra coisa né Dá outra coisa Zaquini Ela não tá escorrendo muito Porque ela tá gelada Mas não tem problema Não tem problema mesmo Tá lindo Padrão de qualidades Zaquini Que é tudo mais do que Perfeito Impecável né Aí ó Nós pegamos um pouquinho Colocamos aqui O que restou Espalhamos bonitinho Com a colher Só pra Não desperdiçar Pra ficar mais gostoso Não pode desperdiçar né Né Custo benefício É bom dessa torta Zaquini Ótimo Eu consigo lucrar Estão uns 200% Em cima dela Mas o transporte Não é difícil Pelo fato dela ser Não porque lembra Que eu falei pra você Que quando eu tiro ela Do freezer Ela fica consistente Ela não fica congelada Mas ela fica consistente Tá O transporte seria A mesma coisa Da torta holandesa Perfeito Tá Ó Pega uns granulados Coloco aqui Você teve essa ideia Ontem Você tá fazendo Pela primeira vez Ou você deu conta De fazer em casa Eu fiz em casa Aquelas três Da mesa Só que aí Como a gente tinha Como eu tinha compromisso Mostra Eu fui fazer tipo 11 horas da noite Se desse errado E a cena raça Olha Que capricho Do Zaquini Que capricho Zaquini Ó Como é chocolatuda A gente coloca Chocolate pra valer Né Umas raspinhas De chocolate Aqui Isso aqui Eu chamo de biju Mas muita gente Fala que não é biju Então uns tubinhos De chocolate Também Fala que é o que Sei lá Isso Vou mostrar outra Também Já que deu tempo Nossa Olha isso daqui Parece Você sabe o que é mocap? Mocap É quando a comida É de mentira É só uma escultura Pra fazer televisão E tal Me falaram isso Parece mocap Mas não é de verdade É de verdade Olha Arrasou Ó O Tutu veio aqui E falou Viu Por quê? Viu Porque quando eu cheguei no estúdio Ele falou Nossa parece de mentira Parece Porque é muito caprichado Bora pra mesa Zaquini Você tem noção Que vai estar assim É por isso que a gente aqui Tem fartura A gente não gosta de miséria Isso mesmo E aí ó Coloquei as cerejinhas E tá pronta a nossa torta A cereja do bolo A cereja do bolo Foi você que me ensinou Que são sempre três? Eu falei uma vez Que eu prefiro Número ímpar É É É um negócio de número 4 Vem gente Vem todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo Olha o bonde Chegou Que música é essa Luciana? Inventei agora E eu embarquei Senta aqui Daniel Gente eu gostei dessa equipe Pra fazer a prova Vem Gente é um bonde Né Essa parte pra fazer a prova Ninguém vai sozinho Ninguém vai sozinho Claro Não fica ninguém com gente de culpa Não Não fica todo mundo junto Como é que é Um por todos E todos por um É É Olha o tra Ei tra Olha Não tem nada Quer dizer Deve ter copo na frente Ah não Até o trata Labando Gente É só mousse E geladinho Geladinho Estou provando com vocês Nem sei se Moussera Moussera Fala geladinho Geladinho Eric Fala geladinho Geladinho Que delícia Que é sotaque Ah você é pra falar com sotaque O meu sotaque do norte Então não é assim Como que é Juazinho E o seu sotaque raiz Geladinho Ah geladinho Engraçado Portugal né Muda o sotaque Bastante Muda Num percurso pequeno E as palavras também Querem dizer as vezes Outras coisas Por exemplo Hum Ai graças Acho que a gente pode E falar Ai graças Amiga Amiga Vou te contar uma que pode Ai amiga Fiquei duas semanas Sem falar com meu marido Por causa disso Porque eu falei assim pra ele Amor Eu tenho que fazer minha unha Ele falou assim Pouco me importa Eu falei Como pouco me importa Eu sou casada Com você no papel Meu nome é Marques Como é que pouco me importa Como é que você disse Pra sua esposa Pouco me importa Não quero falar com você Fiquei duas semanas Sem falar com ele E ele assim pra mim Isso é uma mulher louca O que aconteceu Eu falei pra ele Pouco me importa Até que um dia Ele se cansou De eu ficar sem falar com ele Ele falou O que quer dizer Pouco me importa No seu país Que você não quer saber De mim Nem da minha vida Nem das minhas coisas Ele falou Pouco me importa No meu país Quer dizer Pode ir Olha Pode ir Não tem problema O que não importa Diga Eric Eu tenho uma dúvida Pra saber Vai O que é que ela Cacetinho A fala você Programa da tarde Sem comentar Gente É a mesma coisa? Não É pão, né? Ele é meio pequeno É um pão, né? Você me fala As medidas Ah É isso? Aqui é um pão Lá é uma Pequeno Gente Perdão Amadinhos Amadinhas No nome de Jesus Foi você Não foi minha intenção Tá vendo como as palavras Não querem dizer a mesma coisa? Pequeno Desinteressante Interessante Não é isso De repente Um pouco me importa E a gente chama Diz uma lágrima E antigamente Batom Naná Lembra do Batom Naná? Que era uma amostrinha Que eles davam na palmaça branca? Batom Naná Também era isso É Aprendeu bem Aprendeu do Batom Naná A conversa foi por um rumo muito interessante A mais chocante Para ficar mais interessante ainda Porque é realmente interessante É boate Ah é verdade Não havia a Dona Rosa Antigamente Não Na novela Não Não Esquece que Aí eu confio Gente Ela é que nem eu Ela fala Nossa Adoro Adoro você Adoro 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 Não é que adore Ela fala nada com nada Ela faz uma cara A mesa em choque A mesa nervosa A Regina está assim Brasil Brasil Eu só quero cantar Cantar e cantar Cantar e cantar Pra vocês Trazer o amor de Portugal Mas não Trazer uma carinha Né Eu estava explicando Para a Celeste Ela falava Ah então A gente faz muito show Em boate Ela assim Para mim Oi Acho que ela pensou Essa parte Ela não me tocou Ela fazia Não estou sabendo disso Aí eu me lembrei Porque meu marido Já tinha dito isso Para mim Porque a primeira vez Que eu estava contando Para ele Então Eu sou cantora E ele falava Eu também Porque ele não acreditava Né Daí ele falou assim E você canta onde Eu falei Ah eu canto em boate Ele fez Ele fez essa cara Que ela fez agora há pouco Aí eu me lembrei Tive que se lembrei E expliquei para ela Se não Mas tem isso Que é o que ela pensa Né Zaquini Você viu que faz Uma torta de chocolate Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo O doce A culpa foi sua É a alegria De uma torta Acho que é 50ml de conhaque Que eu coloco Acho que fez De repente rápido demais Padrão Zaquini De qualidade É isso É sabor É alegria É tudo junto Que dá um resultado maravilhoso Como disse a doutora Sandra Danioti E quando está maravilhoso Quando o sabor está delicioso O que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço Aê Zaquini Que delícia Que delícia de manhã Que delícia de manhã Gente A torcida levanta Faz olê Porque meu filho Olê Ele falou olê Você falou olê? Olê Olê Não, é olé Que delícia Que delícia Essa torta do Zaquini Você encontra Zaquini no Instagram E no Facebook Como Estefano Zaquini E-mail Estefano Fernando Underline Arroba Hotmail Ponto com Zaquini com Z Do jeito que fala Zaquini Diga Zaquini a Páscoa Carabal Quem quiser saber um pouquinho Da minha agenda de Páscoa Agenda de cursos Tem lá Estefano Zaquini no Instagram Facebook Estefano Zaquini Página no Facebook Que muita gente está falando Estefano não consigo mais te achar no Face Tem lá Estefano Zaquini Barra Masterchef Tem lá Que eu posto tudo lá Replico nas três páginas E quem quiser saber mais da Páscoa Quiser saber valores de ovos de Páscoa Vai lá no direct Que eu mando tabelinha lá para todo mundo Essa torta se faz? Para comercializar? Essa torta Como é o nome dela? Boa Porque a gente vai ligar Olha eu quero aquela torta do programa Como é o nome? Olha gente tipo eu vendendo para a Gretchen Então vai Faz o ponto que eu liguei Alô Eu queria falar com o Estefano Zaquini Pois não O Estefano Zaquini O Estefano aqui está falando É a Gretchen A cantora Nossa Gretchen Acabou A gente tem que falar É foda Escuta Teté Olha Olha Eu queria saber Como é o nome daquela torta Que você fez lá no programa da Regina Ah Torta chocolatuda É torta chocolatuda Teté Você vai se sentar nessa É É essa mesmo Aquela que tem três chocolates Isso Massa de bolo de chocolate Um mousse de chocolate Um mousse de chocolate branco Ah então tá Então eu quero encomendar uma de cinco quilos Perfeito Amei Vou te passar a minha conta Pronto Encomenda feita Encomendou Pronto Olha aí Eu vou dar o telefone de contatos Para shows da Gretchen e da Luciana É 11 9 8 4 4 8 0 7 7 7 9 8 4 4 8 0 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 E da Luciana É Luciana Abreu Simples assim Luciana Abreu Oficial Simples assim Tudo junto Arroba Luciana Abreu Oficial Agenda de shows Dia 2 Dia 2 de março Agora Sábado de carnaval No bloco Agrada Gregos E no Clube Ate Aqui em São Paulo Bloco do meu queridíssimo Armando Saulo Amo esse bloco Com a Gretchen Ele fica ainda mais especial Eu sou rainha do bloco Rainha eu sei Há 3 anos Há 3 anos E a gente fica lá embaixo gritando Gretchen Gretchen Dia seguinte Domingo de carnaval Dia 3 de março Bloco Beiço do Vando Em Belo Horizonte Segunda-feira de carnaval Dia 4 de março Camarote Da Sapucaí No Rio de Janeiro E no dia 5 de março Terça-feira gorda Terça-feira de carnaval Bloco da Preta Em Salvador Tem Gretchen Pra todo mundo No país inteiro A Luciana vai estar com você Em todos os lugares Amém Amém Quem quiser achar O Brasil já te abraçou Luciana Sério O Brasil já te abraçou Quem quiser Eric Que despedida Ai que maravilhosa Que festa Não teve tristeza Foi só alegria Eu me despeço Com a Gretchen Com a Lu Com a Rei Com o Tutu Com o Stéfano E com vocês dois maravilhosos Também Então assim Eu me despeço Com festa Com alegria Quero agradecer a todos Mais uma vez Pela audiência Pela paciência Pelas mensagens Pelo carinho Pelas puxões de orelha E eu confesso Que foi tudo maravilhoso Rei eu quero te dar um abraço Quero te agradecer Ai meu Deus do céu Tudo o carinho De verdade Vamos sentir sua falta Olha Só a gente sabe O quanto Você me tratou bem Até da minha saúde Eu adoeci A gente não contou Pra vocês Mas eu tive crise de garganta Alergia Coisa bem aviadada Mas eu tive crise de garganta Mas a Rei ficou lá preocupada Ficou perguntando se tu beia banho Quente, bem frio Como estão as coisas Então eu quero agradecer Do fundo do meu coração Te amo E ó Aqui é só amor Tá minha gente Mulheres É só amor Então é isso Como vocês estão vendo em casa Essa família de verdade Todo mundo que tá aqui Na frente das câmaras Por trás das câmaras É uma união De verdade A gente tricota É perfeito É tudo realmente Como vocês estão vendo em casa Sem choro Ai, sem choro Tô aqui gelado Segurando a mãozinha Quem quiser achar O Tutu e a Sandra Daniotti Como você tá sem microfone Eu falo o seu Instagram Qual que é? É Sandra Underline Daniotti Sandra Underline Daniotti Com dois T's E I Arrasou E Tutu Gente, é só jogar Equimeda no YouTube Se inscrever no meu canal E me segue no Instagram também Arthur.Equimeda Vamos bater um papo lá comigo Dargan Arroba Dargan Só Você me acha no Instagram No Volpato Underline Regina Facebook Regina Volpato Meu canal no YouTube É youtube.com Barra Regina Volpato Oficial Muitíssimo obrigada Pelo carinho da sua audiência O nosso único objetivo É te agradar É tornar as suas tardes Mais alegres Mais felizes E com informação A sua companhia É sempre a nossa Maior motivação Portanto Muitíssimo obrigada Pela sua companhia Amanhã é o compromisso firmado Duas horas da tarde Nosso Mulheres Aqui na TV Gazeta Vamos terminar com Gretchen Porque a gente merece A Lu quer se despedir de você É Claro Eu quero só agradecer Do fundo do meu coração Estou muito feliz aqui Espero voltar em breve E tchau Ela chora Qualquer coisa ela chora Tá com o olho Isso é de lágrima O tchau foi a coisa mais linda do mundo Maravilhoso 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 Sou lá de DJ Sou lá de DJ Play A Lu que 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 a Lu E aí 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 E aí